Oi gente, a par do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui quem vos fala é a cantora Lúcia Helena e eu preciso, eu preciso passar uma experiência que eu vivi agora dia 20, sexta-feira. Eu estive em Marabá e eu fui ali fazer umas compras e de repente o meu rapaz, ele ficou ali no caixa e eu fui ao toalete, ao banheiro. E eu sempre gosto assim de andar louvando, adorando ao Senhor. Eu entrei ali naquele banheiro feminino, quando eu cheguei lá, abri a porta, passei o álcool em gel na minha mão, adentrei e no entanto, fechei a porta do banheiro e já comecei a louvar. E a experiência que eu tive foi mais ou menos assim. Quando eu comecei a louvar, eu abri a boca e disse assim Tenho uma palavra pra você De repente alguém do meu lado, do outro lado, responde Não desanimes Aí eu pensei, meu Deus, tem alguém louvando comigo, coisa linda, né? Aí eu respondo Tudo que você pediu a Deus Responde do outro lado Já está vindo Eu dou continuidade Esses dias Deus te viu chorar Irmãos, pensa numa voz meiga, suave Responde do outro lado do banheiro No canto escondido Aí eu respondo, sabe? Nós começamos a interagir Você mal conseguia falar Aí responde lá Mas Deus ouviu o teu gemido Aí eu respondi de cá Mas o Deus que me enviou aqui Nós cantaram... Começamos a louvar assim, parceria Sabe de tudo Nós cantamos essa estrofe Eu cantando uma parte E a irmã do outro lado cantando também Certo que terminei ali Dei a descarga e tudo mais Saí do banheiro E a pessoa continuou louvando O coro do louvor Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Mas é uma voz tão linda Que eu desejei conhecer aquela pessoa Que estava louvando a Deus ali naquele lugar Eu saio pra fora Incruzo os braços E fico ali, na porta do banheiro Esperando a irmã sair E a irmã terminou de cantar o louvor todinho Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai poder parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar Gente, eu estou ali No meu pensamento do outro lado Esperando a irmã do lado de fora Eu disse comigo mesma Eu preciso conhecer a irmã Uma voz muito linda Nós cantamos aqui em Duetel De um lado do banheiro E ela do outro Nós não nos conhecemos E eu preciso conhecer esta mulher Certo, irmãos Terminou ali o louvor O coro desse louvor E calou-se Calou-se Deu algum minutinho Aí eu vou e falo assim Irmã Calada ficou Tornei a perguntar Irmã Não me respondeu nada Quando de repente eu pergunto pela terceira vez Irmã Silenciosamente ninguém respondeu nada Eu olho para o banheiro E vi que não estava fechado Não estava com trave Aí eu cheguei perto E empurrei a porta do banheiro Só irmãos Que para mim é surpresa Dentro daquele banheiro Não tinha ninguém Quando eu empurrei a porta Que eu só vi ali O vaso O cifrão Me deu um arrepeio Assim Do pé Até a nuca Me arrepiou toda E aí me deu aquela sensação De alegria De paz De amor E eu comecei a chorar E falar em mistério Com Deus E eu disse Meu Deus O que é isso? Eu não estou entendendo nada Senhor Não tem ninguém aqui Meu Deus Isso foi real Isso foi surreal Jesus O que está acontecendo? O que é isso? Naquela hora Igreja Povo de Deus O Senhor disse para mim assim Minha filha Lembra daquele versículo Que o anjo do Senhor Acampa ao redor Do que os teme E os livra? Pois é Hoje ele veio Louvar contigo Então não temas Então somente Me adora Me louva Que eu estou No controle de tudo E eu tenho uma palavra De Deus Para o teu coração Diante dessa dificuldade Dessa notícia Tão trágica Deste momento Difícil Que nós estamos passando Ergue a tua cabeça Confie unicamente no Senhor Isso vai passar Será passageiro Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Deus dará ordem Aos seus anjos Eles estarão ali Ao teu redor E nenhum mal Vai te suceder Saia cantando Ande louvando Deita adorando E fique confiante No Senhor No Senhor Porque isto foi real Aconteceu comigo agora Dia 20 Hoje está com 3 dias Que aconteceu E eu estou passando Para você Passa para mais alguém Que precisa de uma palavra Você pode compartilhar Com quantas pessoas Você quiser Experiência própria Não tem necessidade De estar mentindo Porque cada um Dará conta De si mesmo Diante de Deus Então irmãos Eu estou muito alegre Estou muito feliz Com o Senhor Estou confiante No Senhor Meu Deus Eu passei essa experiência Hoje para a igreja E almas se renderam Aos pés do Senhor Então fique tranquilo Fique debaixo Da potente mão Do eterno Que nada Nada de mal Vai te acontecer Tá bom Olha Beijo no teu coração Fica com Deus E a paz do Senhor Jesus Glória a Deus